As prisões têm como função a reeducação dos delinquentes de modo a que possam regressar ao convívio social libertos das tendências criminosas. Infelizmente, em muitos países da União Europeia, as prisões transformaram-se em verdadeiras escolas de criminalidade. Muitos reclusos que foram condenados por delitos ocasionais saem das prisões transformados em criminosos profissionais. Por outro lado, os delinquentes são condenados pelos tribunais a uma pena que os priva da liberdade, mas não os priva da sua dignidade enquanto seres humanos. Está demonstrado que os Estados-membros, só por si, não evidenciam capacidade para alterar este Estado de coisas. Só a criação, Sra. Comissária, de um modelo penitenciário europeu poderá alterar positivamente este Estado de coisas. Esse modelo penitenciário europeu, único europeu, é também uma exigência da integração europeia.